Bem-vindo ao canal Aprendendo Senhoras. Este é um vídeo de continuação sobre o que é a Bolsa de Valores e trazendo um pouco mais sobre a Bolsa de Valores de Londres, da Suíça e de Madrid. A Bolsa de Valores de Londres é a London Stock Exchange, é a Bolsa de Valores da Inglaterra e a maior da Europa. Por isso, é considerada a principal Bolsa Europeia. É a quarta maior Bolsa de Valores do mundo, atrás da Bolsa Japonesa e da NIS e NASDAQ, ambas americanas. Um exemplo de seu tamanho é a quantidade de empresas que abriga. Mais de 2 mil companhias são listadas na LSE. As maiores empresas estão representadas no principal índice da Bolsa de Valores de Londres, o FTS100. O índice é composto pelas 100 maiores empresas com valor de mercado na LSE, sejam elas britânicas ou não. As empresas listadas podem estar em diferentes mercados na Bolsa Londrina. O principal deles é chamado de Exchange Main Market. Seu diferencial é possuir o maior nível de governança na Bolsa e ser o mais global. Por esse motivo, ganha confiança dos investidores e com isso é onde é possível acessar o maior volume de capital europeu, assim como obter a maior liquidez. Por essa razão, esse mercado é a escolha de maiores companhias e mais maduras, que podem se beneficiar das vantagens do Main Market e atender os altos requisitos de disclosure, governança e regulação. Já as companhias menores são listadas na Bolsa dentro do mercado de acesso, chamado na London Stock Exchange de IAM. Desde que esse mercado foi criado em 1995, mais de 3.600 companhias pelo mundo escolheram abrir capital na IAM. Sobre a Bolsa da Suíça, podemos dizer que ela é SIX, anteriormente Bolsa XWX, sediada em Zurich, e é a principal Bolsa de Valores da Suíça, sendo a outra Bolsa de Berne. A Bolsa da Suíça SIX, também transiciona outros valores imobiliários, tais como títulos do governo e derivativos, tais como opções de ações. O principal índice de mercado de ações para a Bolsa da Suíça SIX é o índice Blue Ship, o SMI, ou Índice de Mercado Suíço. O índice é construído pelas vinte maiores e mais importantes e mais liquidamente grandes e a equidade de valores imobiliários, MindCap, SPI, baseado na livre flutuação do mercado da capitalização. A Bolsa da Suíça SIX foi a primeira Bolsa de Valores do mundo a incorporar uma transação totalmente automatizada e sistema de compensação e liquidação em 1995. A Bolsa é controlada por uma associação de 55 bancos. Cada um desses bancos tem direitos iguais de voto na questão de tomada de decisão relacionada com a gestão e regulação da Bolsa. A Bolsa Suíça SIX é um empreendimento conjunto da propriedade da Eurex, a maior bolsa de valores de futuro e derivativos, juntamente com seus parceiros alemães, Dutz Borgs, que é da Bolsa de Valores de Frankfurt. Contudo, em julho de 2004, a Bolsa Suíça SIX rejeitou uma proposta de fusão da empresa alemã, a qual os analistas antecipavam ser lucrativa para muitas empresas pequenas listadas na Bolsa de Suíça SIX. Sobre a Bolsa de Madrid. A Bolsa de Valores de Madrid é uma das quatro principais Bolsas de Valores da Espanha, com as Bolsas de Barcelona, Bilbão e Valência. As quatro fazem parte das Bolsas de Mercados Espanholas. Encontram-se na Bolsa de Madrid as cotações das maiores empresas espanholas, dentre as quais algumas muito populares na Europa e mesmo no Brasil, como Santander, Iberdrola ou Telefônica. Como a maior parte das grandes Bolsas de Valores europeias, a cotação da Bolsa de Madrid integra o cálculo de um grande índice financeiro. Trata-se, no caso, do índice IBEX 35, que reúne as capitalizações financeiras das 35 empresas espanholas de maior cotação. Assim sendo, entende-se a importância dessa Bolsa de Valores no âmbito do trend online. O mercado IBEX 35 é o mercado financeiro da Praça de Madrid, que reúne, sob o índice de mesmo nome, as 35 maiores empresas espanholas, da mesma forma que o CARE 40, as 40 maiores empresas francesas. Vejam bem que estende-se como maiores empresas as empresas objetos do maior volume de transações no mercado financeiro de Madrid. O IBEX 35 foi criado em 1992, retratando o desempenho geral da economia espanhola. Para tanto, ele leva em consideração o desempenho individual das maiores capitalizações financeiras do país. Nele, encontram-se as maiores empresas da indústria espanhola, como a empresa BBVA ou o Grupo Santander no setor bancário, e a Iberdrola no setor de energia ou ainda a Telefônica no setor de telecomunicações. Pode-se dizer, com certeza, que o mercado financeiro do IBEX 35 é um forte indicador da saúde financeira das empresas espanholas. Naturalmente, a composição desse índice financeiro não é fixa. Ela é revisada a cada seis meses por um comitê científico composto de peritos, o Grupo Bolsas e Mercados Espanholas, que é encarregado por fazer essa revisão bianual. Tal como qualquer índice financeiro nacional, o IBEX 35 é um ativo muito interessante de negociar por meio dos CFD. Haja vista que esse índice retrata a saúde econômica e financeira da Espanha. Todos os dados macroeconômicos oriundos desse país deverão ser levados em conta na implementação de suas estratégias de estrangeas. Leva-se também em consideração todas as declarações dos dirigentes do país, bem como no plano internacional, sobretudo europeu, declarações essas que têm frequentemente um forte efeito de anúncio e influenciam muito as cotações. Finalmente, um elemento primordial para qualquer análise do mercado IBEX 35 concerne as taxas de juros obrigatórias que se destacam na atualidade desde o início da crise da dívida. Essas últimas podem servir de índice de confiança para os investidores do mercado financeiro e, portanto, promover consequências sobre o IBEX 35. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de se inscrever no canal. E aí, gostou do vídeo? Então, assine o canal e dá aquele joinha. E aí, gostou do vídeo?